Se inscreva no canal de animação Link na descrição Vai lá Gol, vai chupa filho da Acabei de fazer mil gol em você lá Ah não, esse maluco tá atirando com minha cara Você não fez essa porra aí não comigo não, na desgraça Não, não, na moral, esse maluco tá atirando com uma desgraça Nessa porra que fica fazendo esse bagulho com minha cara Eu não vou fazer essa filha da puta Arruba Que isso? Que isso digo eu Eu também Larga minha corrente Eu vou pra São Paulo Porra Caralho Eita porra Ah pelo amor de Deus né Eita cheio dos amiguinhos Amiguinhos não Conhecidos tá Quer apostar quanto que ele vai voltar todo diferente Vim então Ele vai no mínimo cortar o cabelo Nada a ver Eu nem vou cortar o cabelo tá E aí Ficou da hora? Valeu Ai mano Ficou pica Hehe Vai sim Eu nem vou Fica esperto lá em São Paulo hein Ué Por que? Lá tem muito assalto hein Saudades Rodoel Tomou uma facada lá no metrô Santa Rosa No pescoço? Não Hã? No coração Por que que todos seus primos tomam a facada? Nem são todos eles Só foi o Cleiduel, Rodoel e Gabriel Saudades de Gabriel Tá mas primeiramente Eu não sou seu primo tá? E segundamente Relaxa O pai manja né? Ainda mais que eu vou tá com o Embaçado E aí Nerdola Comédia pela chaco Burro idiota Quanto tempo caralho Tô saudade Tô saudado Tô saudado Não tava com saudade não mas é isso ai mano Tô saudado Ah só cuidado pra não ser robô Ah impossível né? Porque só trouxe cem real e tá bem aqui Ué Cadê meu cenzinho? Ah, seu cenzinho eu não sei, mas o meu cenzão tá bem aqui ó, R.S.R.S.R.S.S.S.R.R.R. Pra mais de meia hora que tão parado aqui rapá, ouvindo essa mesma música, cê só ouve essa música. Nada bem 07, eu escuto várias outras músicas também rapá, oxe. Cê tá ouvindo isso aí por onde 06? Pelo rezo. Acabei de ver aqui na nova ferramenta de replay do rezo que você ouviu essa música pra mais de 1500 vezes, só esse ano 06. É mentira isso aí rapá, você também ouviu Hilari Lariê da Xuxa, 367 vezes 06. Ah 07, cê sabe, é meus filhos né? Cala a boca, cê nem tem filho rapá. E você também ouviu Camiseta Confortável, 757 vezes esse ano 06. Que música é essa? Pô 07, mas aí também você quer falar da música que é a maior poesia da história rapá. Camiseta Confortável, Camiseta Confortável, Camiseta Confortável, Camiseta Confortável, Camiseta Confortável, Camiseta... Tá bom 07, tá bom 07, tá sabendo demais das coisas viu? Tô sabendo mesmo rapá! E você? Use agora a nova ferramenta de replay do rezo. Baixe o rezo no primeiro link da descrição. E aí, Bacildi, você assistiu o filme novo do Matrix que lançou o cachorro? Eu acho que não é esse bagulho de nerd, nada a ver já. Cala a boca, para com isso. O bagulho é soltar bola e jogar pipa, tio. Ah, pelo amor de Deus, soltar bola e jogar pipa é meu ovo. Ah, vidente, moleque. Para que eu só pôr, mano. Nerdolas. Cala a boca, cala a boca. Nerdolas. Ah, cala a boca. Pelo amor de Deus, você nunca assistiu esse bagulho nada. Eu acho que não é isso. Merda, cala a sua boca, eu nem sou nerd. Vai voltar a pipa, joga bola, bagulho de filme já. Não, nada a ver isso aí que você está falando. Nerd. Marivalda. Oxi. Você está aqui também? Não, estou lá. Ah, está lá? Não, demorou. Vou lá. Estou indo lá, velho, viu? Se você está lá, viu? Estou indo lá. Ué. Fui lá e você não estava lá não, viu? Mas é burro, hein? Por que que se chama um de nerd? Ah, é porque eu gosto de anime, tá? Para, guarda, é bom! Entra no saco! Oxi, que é isso? Sequestro, é? Faz ideia? Sequestro, seu burro! Ah, não, mano. De novo não, pelo amor de Deus, todo dia. Vai, fica os três em filha indiana e anda pra lá. Ué, como? Se a gente não está vendo nada? Se vira! Mano, anda logo! Não, seu burro! Ué, você que falou pra nós andar, João? Não, seu burro! É pra lá! Ah, demorou, né? Está bom, né? Ué! Então fiquem de boa aí, assaltado. Eu não vou ser, garanto! Ah, então você é o bichão, então. Ah, beleza. Mas e aí? Você vai ficar na onde? Ah, bocado! Tá ligado, né? Pai, tá estourado! Vou logo ficar na casa de uma mina. Tá cheio de descontate de vagabundo, nem de vídeo com os amigos. Demorou, hein? Não, CDF, não é vagabunda, não. Eu vou ficar na casa da... É o quê? Não, é da... O quê? Eu vou ficar na casa da... Dá pra ser arrombado aí, por favor? Tirou do cu, foi? Ah, valeu! Na casa da marinhosa! Ai, meu Deus! Meu Deus, o que está acontecendo aqui, Fabio? O quê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tira o saco da cabeça! Oi, Cisão! Como assim? Eu tirei o saco da cabeça e ainda está tudo escuro. Estou vendo nada! Nossa, engraçado! Nós dois é burro, hein? Mas você, Jão! É a bola burrice do mundo, ave maria! Ignorante! Picho burro, mongão! Nossa, idiota! Retardado! Mangoloide! Ah, tá, Jão! Estava vendado! Nem tinha percebido! RF, RF, RF! Ué! Essa aqui da minha casa? Sim, senhora! Você está exatamente na sua residência, minha senhora! Pode entrar, senhora! Ixi! Qual foi do seu mordomo, Marivalda? Você tem um mordomo? Não, eu não tenho, não! Quem tem é minha avó! Mas por que ele sequestrou a gente? É mesmo! Mas vou dizer, por que você sequestrou a gente? Sou de zoeirinho, senhora! Tá bom, Vazene, tá bom! Nossa! Essa é a sua casa? É! Tem certeza? Tem! Mas não é aquela ali, não? Não, Jão! Aquela ali é a minha! Tá chapã, né? Tu mora aí? Ah! Só de vez em quando, tá ligado? E quando não é no enquanto da vez? Ah! Aí eu moro com as novas, né? RF, RF! Meu ovo! Ninguém te quer não, embaçado! Cala a boca, Jão! Você não sabe de nada! Tem várias idiotas no pente do pai! Gente, a gente vai uma entrada que a polícia passa aí pra ir do embaçado! Vem, vem! Vamos, vamos! Uh! Nossa! Vocês viram aquilo? O quê? Tem nada ali, ó, seu idiota! Mó vibe de casa assombrada! Tá mostrando! Ah, cala a boca, Jão! Você tá falando merda aí, não sabe de nada, ó! Mas ele ali, eu tava vendo, Jão! Você tá vendo nada, né? Quando ela toca a boca desse óculos, esse fio de terror aí! Não sabe nem o que que fala! Tá vendo o bicho! Ah, tá muito idiota, Jão! Vai, eu dou ele pra levar um tapão na cabeça desse nerdola, idiota! Só por Deus, hein! Vamos fazer alguma coisa da hora! Gente, gente, vamos jogar bola! Ô, mas eu não vou no gol, não, hein! Eu não curto essa parada de ficar levando bolada, não, Jão! Sai fora! Eu, hein! Ô, se eu for no gol, ninguém joga! Ah, mas nem que porra que eu vou no gol! Ah, então pode chutar, vai! E aí, galera, beleza? Será que eu posso dar um chute aí, na moral? Pé, 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 pé! Aqui é o meu, ele é meio do leão com o que vai dar! Será que eu peguei também? Pelo amor de Deus! Olha esse moleque, mano! Aí, galera! Se prepara, que eu vou chutar de dedinho, hein! Vai! Nossa! Nossa! Você é topo, Jão! Você é topo! Sai daqui, que agora que eu vou chutar! Vai, Maripalda! Ai! Agora é minha vez, Jão! Sai! Ai! Deixa que eu pego essa! Vixe, meu chute rasgou! É, suave, eu tenho outro! Ai, ai, ai! Finalmente! Ih! Nossa, tá de noite já! Ainda bem que eu tenho uma lanterna! Ih, cadê? É, passei! Tá de boa! Tô com tempo! Tô com tempo! E aí, rapaziada! Peguei a bola! Rapaziada? Rapaziada? Hum! Devem ter ido pra casa, né? Vou lá! Cheguei, galera! Peguei a bola, hein! Nossa, Nerd! Você é maluco, Jão! Você filmiu todo esse tempo só pra poder ir atrás de uma bola! Seu idiota! Tá chabando, é? Seu animal! A gente ficou preocupado! Só não chamou uma polícia porque eu me passava deixando os dedos! É, felon! Imagina se a polícia corre, ó, em mim! Ai, gente! Mas eu só fui atrás da bola! A gente tinha uma bola! Impecil! Ah, tá! Pelo amor de Deus! Você é muito burro! Você é muito burro! Não sabe alguém tão burro igual a você! A gente tem outra bola! Não sei pra quem você quer correr atrás de uma bola! Pelo amor de Deus! Eu não sei mais o que eu faço! Não sei mais o que eu faço! É muito burro! Pelo amor de Deus! Passava, o que que a gente faz? Taca aquele lá pra fora, expulsa! É, ué! Vai embora! Tome saquinha! Nossa, mano! E agora que eu não tenho lugar pra dormir, família? Moiou! Ah, puta que pariu! Nossa! Bem que podia ter um lugar pra eu dormir, né? Ih! Marivalda, 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 Marivalda! Ah! Calma, meu irmão! Seguinte! Vamos assustar o nerdão da vidriota! Vamos, vamos! Seguinte, Marivalda! O plano vai ser assim, ó! Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô? Ai meu Deus! 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 Meu Deus! Sinta bem! Sinta bem! Sinta bem! Acorda! Nerd! 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 Acorda Nerd! Pelo amor de Deus! Acorda Nerd! Acorda Nerd! Põe meu salão! O que é isso? Vai meu Deus! Vai meu Deus! Vai meu Deus! Vai meu Deus! Salve rapaziada! E aí mano? Terminando aqui o vídeo que ficou como? Mil grau aí com a presença de dois otários. E rapaziada se quiser aí a continuação do vídeo mano é só deixar muito like aí que a parte 2 já tá até gravada aí hein. Aí ó tá gravado não? Tá gravado? Tá gravado? Tá gravado? Tá gravado? A parte 2 tá gravada já aí ó com dois idiotas aí ó. Tá daquele jeito! Tá daquele jeito! Vá pro caralho! É isso aí! Pivete Henrique Nemes! Pivete Bruno Vlogs! E logo menos tá saindo um vídeo novo aí no canal desses dois otários! Fala aí! Estamos indo com vocês aí! Mano meu vídeo tá muito pesado! Os moleque participou comigo! Vão assistir! Deixa muito like e se inscreve no meu canal! É nóis! Cola lá também no churrasco do embaçado aí ó! Tá ligado? Presença do embaçado! Marivalda! Nerd! Bocado de Corrente! Vários personagens aí! Vão mistura louca! Valeu! Vão mistura louca aí rapaziada! Então ó! Vou deixar o link do canal desses dois otários aí na descrição! Porque meu vídeo vai sair primeiro! Mas vai lá! Aí vamos bugar o Youtube de novo hein! Tamo junto é nóis! É nóis caralho! Milhões! 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 Valeu! Milhões! 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 Ai! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! Ai meu Deus do céu! Ai! Deveu! É! Ai me fodeu hein! Mano certeza que uma capivara cagou bem aqui! Nossa! Eu vou dar isso aqui em cima do cocô da capivara! Não é que se cava! Não é que se cava! Mano! Desabotou a camisa! Tá pegando? Abotou o bagulho velho! Abotou aqui cara! Eu não consigo não! Caralho! Descarigado! Ó a vião agora! Ó a vião agora! Ó a vião! Olha como era o curto aperto mano! Que cê andou muito! Olha lá! Olha o tamanho da vião! Vai! Caralho! Agora é minha vejam! Sai! Nossa! Nossa! Deu ruim! Moleque ignorante mano! Pode! Ação! É que eu pulo! Que é melhor eu ir a falar com ele! E aí mano! Eu pulo ou não pulo velho! Olha ele lá! Eu pulo ou não pulo! Ele pulo ou não pulo! Vai logo! Caralho! Não adianta lá! Vai Bruno! Vai Bruno! Vai Bruno! Pega a bola! Olha o Henrique lá! Aonde? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Mentira! Ali é o Henrique! É não! É não caralho! Caralho! Foi mesmo moleque! É atividade hein! Parece que o Henrique mano! Caralho! Moleque! Foi mesmo! Família! Quer ir!